Olá, a presidenta Dilma Rousseff deu posse aos novos ministros das cidades, turismo, agricultura, desenvolvimento agrário, pesca e o da ciência, tecnologia e inovação. Acompanhe agora a reapresentação da cerimônia de posse realizada no Palácio do Planalto. Senhoras e senhores, neste momento a presidenta da República assina os seguintes termos de posse. Termo de posse, o que dá posse ao senhor Nery Geller no cargo de ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e convidamos o ministro Nery Geller a assinar o termo de sua posse. Termo que dá posse ao senhor Clélio Campolina Diniz no cargo de ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação e convidamos o ministro Clélio Campolina Diniz a assinar o termo de sua posse. Convidamos o ministro Vinícius Nobre Lages a assinar o termo de sua posse. Termo que dá posse ao senhor Miguel Rosseto no cargo de ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário. Convidamos o ministro Miguel Rosseto a assinar o termo de sua posse. Termo que dá posse ao senhor Gilberto Magalhães Occhi, no cargo de ministro de Estado das Cidades. Convidamos o ministro Gilberto Magalhães Occhi a assinar o termo de sua posse. Termo que dá posse ao senhor Eduardo Lopes no cargo de ministro de Estado da Ciência, Pesca e Aquicultura. Convidamos o ministro Eduardo Lopes a assinar o termo de sua posse. Com a palavra a presidenta da República Dilma Rousseff. Queria cumprimentar cada um dos presentes e dizer a vocês que cerimônias como essa são inerentes a todos os regimes democráticos, seja qual for o governo. Em respeito à legislação eleitoral, ministros precisam deixar as suas funções e submeter-se, quando é o caso de suas decisões, ao julgamento das urnas. Outros saem para enfrentar outras tarefas e funções. A esses parceiros de jornada, que hoje se afastam do governo, desejo sorte e sabedoria em seus novos desafios. Dedico a cada um de vocês um sincero, caloroso, muito obrigado. Obrigada pela dedicação ao país. Obrigada pelo governo do qual vocês fizeram parte e, por isso, são responsáveis por todas as nossas conquistas, obrigada pela lealdade e pela determinação com que enfrentaram, junto comigo, todas as situações difíceis. Alguns de nossos ministros, como eu disse, decidiram buscar nas urnas a oportunidade de assumir novas tarefas. É o que farão os meus amigos, Pepe Vargas, Antônio Andrade, Gastão Vieira, Marcelo Crivella e Aguinaldo Ribeiro. A eles, a cada um deles, como aos que saíram antes para esse fim, como é o caso aqui presente da Gleice Hoffman e do ex-ministro Fernando Pimentel, desejo muito sucesso. Há ministros que decidem buscar novos desafios inerentes às suas atividades, como é o caso do meu querido companheiro Marco Antônio Raup, físico e matemático competente, renomado cientista, que esteve ao meu lado nos últimos anos. Cada um deles e todos eles fizeram muito pelo nosso país, deram o melhor de si em todos os momentos e tarefas. Superamos dificuldades juntos e também alcançamos vitórias. Tenho certeza que não esquecerei o bom trabalho que vocês fizeram, assim como todo o companheirismo que dedicaram a mim e ao governo. Gostaria de me referir ao trabalho de cada um. O ministro Gastão Vieira deixa o Ministério do Turismo totalmente transformado, graças às bem-sucedidas medidas de modernização de gestão que adotou durante o seu mandato. A ele devemos ainda a elaboração e a implantação de um novo plano nacional do turismo e todas as atividades de preparação para receber com qualidade e profissionalismo os turistas que virão ao Brasil por ocasião da Copa do Mundo. Sob a coordenação do ministro Raup, demos um amplo estímulo à política de inovação no país. Implantamos a Embrap, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação. Implantamos o Inova Empresa, este último um programa de estímulo à inovação, que além do expressivo volume de recursos pela primeira vez, 32 bilhões, também acelerou o processo de aprovação e implementação de projetos. meu conterrâneo, que um é conterrâneo do meu estado de adoção, o outro é conterrâneo do meu estado de nascimento. Então, meus conterrâneos, agora falarei do meu conterrâneo Antônio Andrade, que deixa como sua marca, o maior plano safra agrícola e pecuário da história, que mobilizou e está mobilizando ainda nessa safra 136 bilhões de reais. Ele deixa estruturado não só todo o sistema de crédito agrícola em condições especiais que vigem dentro do plano safra, mas também os programas de apoio aos médios produtores, o PRONAMP, o Incentivo à Agricultura de Baixo Carbono, o Programa BC e a ampliação da capacidade de armazenagem no Brasil, entre outras iniciativas. A agricultura familiar também tem bons motivos para celebrar a gestão do ministro Pepe Vargas. O plano safra da agricultura familiar alcançou na sua gestão 21 bilhões de reais com juros baixos e prazos adequados aos pequenos produtores familiares. implantamos sob seu comando um dos maiores programas do governo, que foi a ação emergencial para a seca, para enfrentar a seca que no nordeste do país e no semiárido do Brasil foi considerada em alguns lugares a pior dos últimos 50 ou dos últimos 100 anos. Além disso, sob seu comando, também pela primeira vez no Brasil, o plano safra do semiárido foi estruturado. E, finalmente, refiro-me à questão dos equipamentos, do kit de equipamentos que transferimos para cada uma das prefeituras de 50 até 50 mil habitantes. Queria também, finalizando aqui a parte da agricultura familiar, me referir à reorganização e à retomada da política de reforma agrária. O ministro Quivela fez história, fez história porque lançou o primeiro plano safra da pesca e da agricultura no nosso país. O ministro colocou nesse plano safra da pesca e da agricultura, o qual coordenou mais recursos para custeio, mais recursos para investimentos e instrumentos bem mais adequados de apoio ao produtor, o que começa a valorizar o extraordinário potencial de produção pesqueira do Brasil. Devemos felicitar o ministro pela expansão da produção pesqueira e pelo fato de transformar a pesca numa atividade que, de fato, se tornará e ficará à altura da nossa capacidade de produção. O ministro Aguinaldo Ribeiro foi parceiro de alguns dos programas mais decisivos do nosso governo. Sob sua coordenação, alcançamos 1,6 milhões de moradias entregues pelo Minha Casa Minha Vida. 1,7 milhões de moradias contratadas até agora. E estamos muito próximos de atingir nossa meta de contratar no meu governo 2,7 milhões de moradias dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Além disso, sobre também a coordenação do ministro no Ministério das Cidades, estamos contratando o maior volume de investimentos em mobilidade urbana da nossa história, da história do nosso país. R$ 143 bilhões. Voltamos a investir em metrôs. Nove capitais já receberam os recursos. Iniciamos o investimento em VLTs. Mais de 12 cidades já também têm os projetos aprovados e os recursos oferecidos. Tudo isso permitirá que mudemos as condições do transporte coletivo. refiro-me também ao Parada, o nosso programa em parceria com toda a sociedade civil, no sentido de conter as mortes no trânsito. E vocês, ministros, junto com todos os demais, aliás, vocês, ex-ministros, junto com todos os demais ministros desse governo, contribuíram decisivamente para a construção e para a consolidação de um projeto de Brasil que propiciou algo rá. Crescer, diminuir a desigualdade, construir um mercado interno de massa e, ao mesmo tempo, manter os fundamentos macroeconômicos e garantir que o Brasil mantém hoje, diante de um quadro que agora começa a melhorar internacionalmente, uma situação de estabilidade para enfrentar todas as conjunturas. Nós deixamos de ser o país do futuro. E esses brasileiros que aqui estão hoje, eles são responsáveis por a gente estar construindo o Brasil do presente. O povo brasileiro é sábio e percebe muito bem quem está do lado dele. O povo brasileiro assegura aos senhores que esses ministros que saem e os que entram estão ao lado do povo brasileiro. Os novos ministros trazem para o governo trajetórias profissionais e experiências que muito vão contribuir para o nosso trabalho. O ministro Miguel Rosseto volta ao ministério que ajudou a implantar o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O ministro Rosseto, lá em 2003, ajudou a implantar esse ministério e, além disso, hoje traz para ele uma bem-sucedida passagem pela presidência da Petrobras Biocombustíveis. O ministro Quélio Campolina Diniz sai de um bem-sucedido mandato como reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, que se destaca pela internacionalização e pela sua pós-graduação, cujos cursos estão entre os mais bem conceituados da CAPES. O ministro Roque acompanhou, como dirigente da Caixa, o desenho e a implementação de todas as políticas que agora terá atribuição de conduzir. O ministro Vinícius Laje traz para o Ministério do Turismo toda a sua experiência junto aos organismos internacionais da área, com destaque para sua atuação junto à Organização Mundial do Turismo e sua presença como diretor de turismo e relações internacionais do SEBRAE. O senador Eduardo Lopes assume a tarefa de continuar fortalecendo a pesca e aquicultura, de transformar a pesca e aquicultura em um setor de atividade gerador, agregador de valor e gerador de renda. E tem todas as credenciais que, ao longo da sua vida e nos últimos anos, como senador, desenvolveu no exercício do seu mandato parlamentar. O ministro Nery Geller, como secretário nacional de política agrícola e como produtor agrícola, atuou de forma decisiva, tanto na elaboração e com uma participação muito efetiva, no desenho do plano safra agrícola e pecuária, quanto no plano e no programa de armazenagem. Conhece muito bem o setor rural do país, em especial aquele do centro-oeste, onde se destacou como produtor rural. Tenho certeza que o ministro conduzirá a nossa agricultura a novos recordes de produção. Sabemos, todos nós, ministros, que temos muito a fazer. E os nossos desafios, hoje, têm a consistência de enxergar um Brasil muito melhor. Queremos afirmar aqui, mais uma vez, que 2014 vai ser um ano de muitas realizações, na agropecuária, na agricultura familiar, no desenvolvimento da pesca, na melhoria da mobilidade urbana em nossas cidades, no estímulo à inovação tecnológica e à pesquisa científica, no acolhimento profissional e, ao mesmo tempo, caloroso dos turistas que vêm ao Brasil ou que transitam pelo Brasil. Tenho certeza de que vocês darão continuidade aos bons projetos tocados por seus antecessores, acrescentarão as suas marcas e darão mostra das suas competências pessoais a esse trabalho. Estou certa que me ajudarão a fazer de 2014 um ano profícuo para o país. Boa sorte a todos e a cada um de vocês. Aqueles que saem, muito sucesso. Aqueles que chegam agora, muito trabalho. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.